Olá, boa tarde! SBT e você está no ar para mais de 200 cidades de toda a nossa região. E olha só que bacana, na semana que vem aqui no nosso programa, nós vamos falar sobre o aniversário do SBT Interior. Olha que bacana! Nossa casa vai completar 25 anos e são 25 anos trazendo sempre informação, entretenimento para você, para a sua família. E olha, você aí de casa pode mandar a sua mensagem no nosso WhatsApp, desejando e falando sobre a importância do SBT Interior na sua vida. É, muito bacana, né? Você pode aparecer inclusive aqui no nosso programa. Então não demora não e pode mandar para a gente. Agora hoje, nosso assunto é super importante e é um ato de amor. Dá uma olhada aqui no meu anel, ó. Fecha no meu anel. Quero ver se você descobre do que a gente vai falar. Um ato de amor, um coração azul. É, um amor azul está no ar. O novembro azul. A gente vai falar de um assunto muito importante que para muitos homens ainda é um mito. Mas na verdade é um assunto muito sério, gente. Ó, hello, hein? Hello! Puxão de orelha nos meninos. É o câncer de próstata, gente. Essa história de preconceito não está com nada, né? Vamos acordar, a gente já está em 2016, barra 2017. E a prevenção, a gente tem que ficar alerta, muito, muito alerta. A prevenção é o caminho, não tem jeito. A gente vai olhar e conhecer esse assunto de perto, que é muito sério. Dá uma olhada. Por ano, são diagnosticados 69 mil novos casos de câncer de próstata. Descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Ajude a mudar essa estatística. Compartilha a informação de que cuidar da saúde também é coisa de homem. É isso aí. E hoje a gente vai ter um papo sério aqui, um papo totalmente azul. Hoje o papo é de meninos aqui no SBT e você. Já estou com o doutor Antônio Barbosa de Oliveira Filho, doutor em Urologia, professor doutor em Urologia e também membro do Serviço de Uro Oncologia, do Serviço de Oncologia da Santa Casa, aqui de São José do Rio Preto. E também o Antônio Carlos Bueno, aposentado. Dois Antônios aqui para bater um papo comigo hoje. Boa tarde para vocês. Obrigada, doutor Antônio, por ter vindo. Boa tarde, Mira. Eu que agradeço o seu convite à SBT pela oportunidade. É isso aí. Tudo bem, Antônio? Boa tarde por ter vindo. Obrigada. Tudo bem, boa tarde. Estamos aqui. Olha, assunto de menino hoje, não é, Antônio? De menino. Que assunto importante, né? De menino e não precisa ter medo, né? É isso. Não precisa ter medo da cinta. Hã? Menino não precisa ter medo da cinta. Não, de jeito nenhum. Menino que é menino não tem medo de nada, não é? Não. Muito bem. E como nós falamos no comecinho, gente, vamos deixar esse preconceito para lá, né? Que a gente já está em 2016. As coisas mudaram e mudaram muito. A gente faz muita brincadeira com esse assunto, né? No WhatsApp tem muita coisa séria, mas também tem muita brincadeira. E tem muita gente tirando sarro com isso. Mas, na realidade, o assunto é muito sério mesmo. E na hora que ele bate na nossa porta, na hora que ele bate na porta da nossa família, aí a brincadeira todo mundo esquece, né? Aí o negócio fica sério, né, doutor? Aí ninguém brinca mais, não é? Como é que é o câncer de próstata nos dias de hoje? Como é que está a situação? É, houve uma melhora na questão do preconceito. A gente não só nota que as pessoas estão aceitando mais fazer o exame preventivo de câncer de próstata, como também perderam um pouco aquele medo. Há ainda um receio, porque culturalmente o homem tem esse preconceito, mas isso tem levado as famílias, que já tem na família, já alguém que teve câncer de próstata, a perder esse medo e esse receio. Então, houve realmente uma sensível melhor e aceitação para o exame preventivo. Mesmo porque a mídia também está divulgando mais, né? As campanhas estão surgindo intensamente, né? Hoje nós falamos do Novembro Azul, que é considerado no mundo todo, não é uma preocupação só do Brasil, em lançar essa campanha de prevenção do câncer da próstata, mas no mundo todo. Porque o câncer de próstata é a segunda causa de câncer, no sexo masculino, pelo menos no Brasil. E essas campanhas, elas realmente ajudam? Você vê que tem uma procura um pouco maior após ou durante essas campanhas? Eu que já venho me envolvendo com a especialidade, ao longo dos anos do meu trabalho, eu tenho notado sim, porque são cursos, a Sociedade Brasileira de Urologia também é uma grande incentivadora. Ela coloca nesse período também muitas disposições para os médicos colocarem também panfletos, também folders a respeito disso. Então, há realmente uma preocupação hoje institucional em cada município e em cada setor da urologia para melhorar realmente a divulgação. Isso é importante. E o seu Antônio está aqui para contar a sua história, né, seu Antônio? Porque infelizmente, e agora felizmente, você passou pela doença, né? Passei. Como que foi? Descobriu quando, seu Antônio? Eu descobri faz o quê? Uns dois anos e meio, um pouquinho mais. Eu costumava fazer os exames todos, cada seis meses, né, fazia. Às vezes dava o toque, dava o bom, o PSA, aí o PSA começou a alterar. Aí foi quando o doutor Guilherme do AI me encaminhou para Santa Casa. Certo. Mas antes disso eu fiz a biópsia, né? Fiz a biópsia, aí deu o câncer. Certo. Aí o doutor Guilherme me mandou lá para Santa Casa com o doutor Antônio, foi onde que começou toda a história. E teve algum... Porque na hora que a gente descobre, parece que a gente está perdido, né? A gente perde o chão naquela hora, né? É, eu imagino. Não é fácil, não. Imagino, imagino. E como é que foi nessa hora o apoio da família e o apoio da Santa Casa? A família está sempre junto, né? Todos, minhas irmãs, meus irmãos, cunhado, todo mundo. E por acaso eu estava com o pé quebrado na época, eles iam me levar para todo lado. Para o outro lado que eu precisava, aí eles me levavam. E mesmo fazendo o exame, detectou, e depois como é que foi o tratamento, seu Antônio? Também foi tranquilo. Fez a cirurgia? Tranquilo, não tive que fazer tratamento nenhum. Os primeiros, dois meses só, né? Os primeiros dois meses que a gente tomou aquela vitamina, aquele remedinho. Mas não precisei fazer tratamento nenhum, assim, de quimioterapia, radioterapia. Que bom. Não precisei nada. E a minha próstata está zerada. Fez a cirurgia? Fiz. Fez. E quanto tempo faz? Faz dois anos. Faz dois anos agora em dezembro. Muito bem. E agora está a nota 10? Está a nota 10. Eu fiz o PSA agora já há uns três meses atrás. Está bem baixinho. Muito bem. E agora para a gente entender um pouquinho mais como é que funciona tudo isso. Por que que o exame tem que ser feito do jeito que ele é? O que que é a próstata? O que que é o câncer de próstata? Eu vou te fazer um convite, doutor, para a gente ir até o telão ali. Vamos lá. Para a gente didaticamente entender tudo isso daí. Vamos lá. Vamos lá. Tem ali um desenho. Vamos ver como que funciona tudo isso nos homens. Vamos lá. A bexiga, o cólon, a próstata e a uretra. Doutor, pode explicar para a gente? Claro. A próstata, este órgão em amarelo aqui na figura, ela se situa exatamente abaixo da bexiga. Anatomicamente, vocês podem observar, aqui em vermelho está a bexiga. Logo abaixo, então, a próstata, a uretra passa no interior da próstata e segue aqui o percurso através do pênis. Essa porção aqui, posterior à próstata, é o intestino, é a parte final do intestino, é o reto, que é justamente por aqui onde se faz o toque prostático. A glândula próstata, ela é um órgão que faz parte do sistema reprodutor masculino. Então, o homem, ele só tem, assim, uma finalidade, na verdade, da próstata no período que ele tem o planejamento familiar. Porque a próstata produz 95% do sêmen, 5% apenas vem do testículo, que são os espermatozoides. Então, o líquido seminal, ele é composto pelas vesículas seminais, que não estão aparecendo aqui, ela fica posterior à próstata e também pela próstata. Então, o sêmen realmente é que participa do processo da fertilidade do homem. O PSA, que é um exame que se faz rotineiramente, juntamente com o toque prostático, é uma enzima que é produzida pela próstata. É uma proteína chamada PSA, de uma sigla do inglês, e que representa uma produção da glândula, tanto saudável, sadia, como do câncer. Então, quando nós temos um PSA, por exemplo, de 2 ou de 3, nós estamos avaliando o PSA da próstata. Isso não significa que tem 1% de PSA, já que é de um tumor. Então, nós podemos ter um tumor localizado, por exemplo, aqui, que geralmente ele se situa na periferia. Uma pequena nodulação aqui, que pode ser perceptível através do toque, pelo digital, o toque digital, o médico percebe alguma sensação pelo paciente de dor. O toque não é doloroso. O que é doloroso é a lesão. Então, o exame em si, ele é desconfortável, o exame prostático. Mas ele não é doloroso, mesmo porque existe até uma posição mais confortável para se colocar o paciente, existe um lubrificante, o médico usa uma luva. Quer dizer, existe todo um processo que é permitido fazer o exame sem dor. Agora, quando há uma lesão localizada na periferia, que é suspeita, geralmente é percebida pelo médico. E isso, associado a um PSA, como nós vimos falando, uma enzima que é produzida aqui, ela pode ser o produto de uma quantidade de próstata normal, ou seja, um parenquibã produz um PSA normal, mas existe um nódulo que produz uma quantidade de PSA muito maior do que um tecido normal. É por isso que chama a atenção que uma próstata não é grande, muitas vezes, deveria ter um nível de PSA em torno de 0,1, 0,2. Qual é o tamanho dela, por curiosidade? Um tamanho normal. Umas 30 gramas, é mensurado como 30 gramas, um padrão normal no homem adulto, até os 40 anos de idade. Certo. Aí, falando sobre tamanho, a gente pode já aproveitar e informar que a próstata, ela também cresce naturalmente com a idade. Independentemente de qualquer fator ou associação com câncer, ela cresce em volume com a idade. Ela atinge, às vezes, o dobro do seu tamanho normal e aí vai caracterizar um outro tipo de doença, que é a hiperplasia benigna da próstata, é bom que a gente fala, porque ela concorre junto com o câncer. Então, o homem pode estar sendo portador de algumas dificuldades mixionais, por exemplo, com dificuldades urinárias, que são devidas ao crescimento da próstata e não ao câncer. Então, falando também da sintomatologia, quando nós estamos diante de um paciente que vai ao exame periódico, ele vai sem sintoma, mas justamente nesse momento é que você pode detectar um câncer, porque a doença é silenciosa. Sim. Ela não dá nenhum alarme quanto à disfunção urinária, quanto ao prejuízo do urinário. O que prejudica no homem a mixão, o fluxo urinário, não é o câncer, é a hiperplasia benigna. Um câncer pode estar situado aqui, onde eu estou apontando, com algumas gramas de tumor, tamanho de um grão, uma semente de feijão, por exemplo. Nossa, olha só, gente. Isso aqui não ocasiona qualquer transtorno para o homem na hora da urina, na hora da mixão. Ele está silenciosamente presente. Agora, uma pergunta como se fosse um telespectador, né? Que eu já ouvi dizer que sangue na urina e também uma urina com uma força diminuída no jato pode ser um dos sintomas, que há alguma coisa errada na próstata, não detectando um câncer. Isso é um mito. Absoluto. É um mito porque isso pode acontecer ocasionalmente por concorrência com as duas doenças. Nada impede que o homem tenha um transtorno urinário, a presença de sangue na urina, mas por uma causa que não seja o câncer. Pela própria hiperplasia, o próprio esforço que a bexiga determina para esvaziar, que cria também e transforma, assim, alterações na parede da bexiga. A presença de uma pedra, um cálculo na bexiga pode ocasionar também um pouco de sangue na urina e concorrer a isso tudo com um câncer aqui, totalmente assintomático. Ele em si não dá sintoma. Aí, na investigação, sim, nessa passagem, por isso a gente tem que ressaltar a importância do exame periódico anual. Então, se tratando desse conceito, e a gente quer informar a população que homens a partir dos 45 anos de idade devem procurar rotineiramente, anualmente, por um exame de detecção precoce do câncer da próstata. Homens que tenham antecedentes familiares em primeiro grau, por exemplo, o pai, o tio ou o irmão, esses devem procurar fazer um exame anualmente a partir dos 40 anos de idade. Isso é o que se preconiza pela Sociedade Brasileira de Urologia e é isso que a gente segue, essa norma, essa recomendação. Perfeito. Bom, deu para entender aí, olhando assim, didaticamente, deu para entender muito bem. Bom, a gente vai tirar mais dúvidas no próximo bloco, você que tem alguma dúvida na sua casa pode mandar o WhatsApp para a gente, ok? Vamos dar uma pausa e a gente já volta já já. E dá uma olhada, gente, quem quer mudar de vida mesmo não fica adiando para o ano que vem, não. A gente quer mudança agora. E pintou uma oportunidade, esse ano mesmo você tem que correr lá e agarrar. Então, se você quer realizar o sonho de morar no que é seu, a chance que você estava esperando está vindo aí. E eu estou falando do Parque Rio Araguaia, o próximo lançamento da MRV aqui em São José do Rio Preto. Ali, olha, na região do Planalto, são APs de dois dormitórios em um ótimo condomínio fechado, com área de lazer, muito conforto e segurança para você e para a sua família. Então, você está esperando o quê? 2017? 2017? Não precisa não. Saia na frente, cadastre-se agora mesmo e garanta condições mais do que especiais, incluindo subsídios de até 26 mil reais e todas as vantagens do Minha Casa Minha Vida. E tudo com a garantia da entrega da maior construtora do Brasil. Faz o seguinte, acesse agora mrv.com.br, que você já fica por dentro de tudo, ou ligue no 4004-9000 e não deixe para depois o que você pode realizar agora, né? Então, aproveite. Agora, a Tati foi até as ruas para saber se as pessoas estão atentas mesmo ao Novembro Azul e se ainda existe preconceito. Vamos ver. O mês de outubro já foi embora e nós estamos agora no Novembro Azul. Por isso, eu vim até aqui no calçadão de São José do Rio Preto para conversar com as mulheres, para saber se elas têm conscientizado os homens sobre a importância de ir ao médico, fazer alguns exames, fazer um check-up e saber dos homens também se eles se preocupam com a saúde. Será que os homens têm procurado fazer o exame da próstata? Sabia que esse tipo de câncer é uma doença silenciosa e tem matado muita gente por aí? Vamos conversar com a galera. A senhora sabe o que nós comemoramos em Novembro? Novembro? É. Não é outubro rosa, então é o azul dos homens. Muito bem, o azul dos homens. Essa mulher é muito antenada. A senhora é casada? Sou casada. O marido da senhora é consciente? Ele vai fazer os exames ou não? Super consciente. Faz, faz. E para isso ele é bem cabeça. E como que é? A senhora que precisa pegar no pé dele? Como funciona? Não, não. Ele vai mesmo porque ele acha que isso é necessário. Assim como a gente tem esse cuidado, ele também tem esse cuidado. A que diz respeito Novembro Azul? Vamos ver se o senhor está bem informado. É referente ao câncer de próstata. Muito bem. E o senhor faz exames com frequência? Anualmente. Comecei ano passado, estou com 45, né? Tá certo. Tem que cuidar? Com certeza. Você acha importante a mulher também dar essa força? Sempre falar não, tem que ir, tem que ir regularmente no médico. O que você acha? Sim, tem sim. Porque os homens às vezes não procuram tanto, né? Mas é por insistência da mulher, né? Os homens são meio resistentes a procurar, né? Então a mulherada tem que pegar no pé. Tem. Fala lá o nome do marido e fala o recado para ele. Fala, seu José Valdir, você faz favor de fazer os teus exames. Tá vendo, ó? A mulher que está falando para ir fazer o exame, viu? O catálogo. É, isso aí mesmo. Está todo mundo antenado. Ainda bem, né, gente? Pelo menos isso, né? Agora, doutora, eu vi ali as mulheres, né? Falando dos maridos, dando recado para os maridos. No consultório, qual que é a importância da mulher acompanhar o marido? Esse cabra macho que ainda tem preconceito, não quer fazer o exame e tal. E a mulher fala, vai lá, meu amor, faz o exame, porque não tem nada a ver. Existe isso ainda? A mulher, esse apoio da mulher ali nessa hora ou não? Existe sim, isso é real. As mulheres têm dado muito apoio. Algumas até agendam a consulta para o paciente. Isso na clínica privada, a gente observa. E elas têm acompanhado eles até na consulta. Então, isso está sendo uma realidade. A mulher está participando mais ativamente, incentivando o homem a fazer o exame preventivo. Olha só que bacana. Correto. Seu Antônio, e a sua esposa, sempre o acompanhou? Ela nem tanto, mas ela incentivou bastante. Mas sempre esteve do seu lado? Mas a parte, a minha filha, a minha irmã, o meu irmão. E o senhor tem histórico na família? Tinha, tinha. Eu tive meu irmão que faleceu por causa da próstata. Por causa da próstata? E ele chegou a falecer, então? Ele tinha, na época, ele tinha 62 anos. Quando ele descobriu, não teve mais jeito. Porque ele também não fazia exame de qualidade nenhuma. Não fazia. Então, ó, o senhor dá um recado ao vivo. Para aquele cara que está lá em casa, ó. E não quer fazer o bendito do exame, seu Antônio. Pelo amor de Deus. Então. Manda ele fazer. Ó, meu amigo. Vai lá, faz o exame. Não dói nada. Não tem problema nenhum. Ó. E se for descoberto no tempo certo, tem cura. E não precisa fazer mais nada. É isso. Agora, se você ficar dormindo no ponto, é uma hora ou outra, pode o câncer te pegar. Aí é ruim. A gente tem mais jeito. É isso aí. Muito bem. Muito bem. É isso mesmo. É isso que precisa. É acordar, gente. Vamos acordar, né? Para a vida. Pelo amor de Deus, né? Eu não consigo acreditar que com tanta evolução de tanta coisa, existam pensamentos ainda de pessoas que falem, não, eu não vou fazer o exame. Eu prefiro correr o risco de ter uma doença dentro de mim do que passar ali. Quanto tempo demora esse exame, doutor? Esse exame demora cinco minutos. Cinco minutos? Cinco minutos? Cinco, gente? Cinco minutos. Eu não vou fazer esse exame por causa de cinco minutos porque eu tenho preconceito dentro de mim. Não dá para encarar um negócio desse nos dias de hoje, né? Eu acho que também tem, além do preconceito, tem aí associado essa restrição, é o medo do diagnóstico. Muitas pessoas, elas têm o receio de ir e encontrar a doença. Pode ser também. Isso é o medo, né? O temor que a pessoa pode ter. Mas disso também a gente não pode ficar refém porque se você adia, como disse o Sr. Antônio, o tempo passa e você não tem mais chance de fazer um tratamento com chance de cura, na verdade. Isso. Então a cirurgia, por exemplo, ela tem uma grande chance de cura quando feita no seu tempo adequado. Porque uma hora vai descobrir. Assim como a radioterapia, a quimioterapia, se você for intervir dessa forma como tratamento, você tem que também estar atuando no tempo certo. Quando houver metástase, por exemplo, que a doença pode promover a distância, a doença se espalha pelo corpo e aí você tem muito pouca chance de ter qualquer resultado terapêutico, seja quimioterapia, seja radioterapia. Então esse é o grande recado, a grande mensagem, como o Sr. Antônio disse, reforçando, se você passar do tempo, você pode perder a chance de cura. O tumor tem cura. É melhor você descobrir antes do que você descobrir depois com um sintoma que você não vai conseguir mais reverter, né? Desculpa, mas parece ser burrice, né? Porque uma hora você vai descobrir, né? Então é melhor que você descubra no comecinho e que você pode ser ajudado do que você depois descobrir e você não vai ter mais jeito. Descobrir a tempo tem chance, né? Você descobriu, né, Sr. Antônio? Conseguiu, recuperou, ficou sem chão no começo, mas depois conseguiu reverter? A gente nunca vai achar, a gente não vai acontecer isso, né? Não dói nada, sente nada, vai levando, vai levando. A hora que dá o diagnóstico mesmo, aí dói. Então, quando que lá atrás o senhor imaginou que o senhor estaria aqui hoje, saudável, dando entrevista no SBT? Nunca. Nunca, nunca pensava nisso. Dando seu depoimento de vida? Não, nunca pensava. Não é verdade? Não, não acreditava. Ah, e tá aqui hoje, saudável, fazendo só o seu acompanhamento do lado do seu doutor. Só o acompanhamento, só agora. Olha aí, ajudando pessoas que estão em casa lá pensando se vão fazer o exame ou não. Como foi descoberto no tempo certo, o doutor tá aí. Eu não precisei fazer a quimioterapia, radioterapia, não precisei fazer nada. Só a cirurgia. Então, tô aqui agora. Bem mais fácil, né? Doutor, tá chegando muita pergunta aqui no WhatsApp. Olha, o César Ramos, várias pessoas, a Ana Lívia, tem também a Priscila, de São José do Rio Preto, perguntando a respeito da idade. A gente já falou ali, mas eu acho que seria legal a gente reforçar qual é a idade correta pra se fazer o exame de prevenção. É recomendado 45 anos de idade pra todos os homens. A partir dos 45? A partir dos 45 anos. Agora, o homem que tenha na família algum antecedente, e a gente considera aí o fator genético, que há uma associação genética entre o câncer de próstata e os familiares. Então, pai, tio ou irmão, em primeiro grau, que tenham tido câncer, independentemente da evolução, recomenda-se que aos 40 anos já comece a fazer esse exame. E a gente, às vezes, tem que restringir até o espaço do tempo. Alguns pacientes, a gente coloca seis meses de acompanhamento, ou de exames periódicos. Porque, dependendo do resultado do exame, até o PSA, se ele estiver já ligeiramente alterado, a gente já encurta o período de acompanhamento. Então, a gente abre um precedente pra alguns casos, que em vez de ser de 12 em 12 meses, a gente passa a fazer de seis em seis meses. Muito bem. E no próximo bloco, a gente vai falar pra você que aqui em São José do Rio Preto, nós estamos muito bem assistidos quanto a isso, tá bom? A gente vai falar sobre isso, mas no próximo bloco, uma rápida pausa. E olha só, hoje o SBT e você está todo blue, está todo novembro azul, é isso mesmo. Estamos tirando todas as suas dúvidas. Você que está em casa e tem dúvidas a respeito do câncer de próstata, estou aqui falando com o doutor Antônio, urologista, está tirando as nossas dúvidas, e também com o seu Antônio, que graças a Deus se recuperou do câncer de próstata, fez tudo direitinho, sofreu a cirurgia, está aqui hoje dando seu depoimento de vida pra gente, orgulhoso por ter passado por essa doença, não é, seu Antônio? Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos firmes. É isso aí, tem muita pergunta ali no nosso telão. Vamos lá, doutor? Ok, vamos lá. Vamos passear de novo. Vamos lá. Câncer de próstata. Tem muita gente perguntando, tanto no nosso WhatsApp, quanto aqui no nosso telão agora. Ele é hereditário, doutor? Ele é hereditário, mas não é exclusivamente hereditário. Então, nós já comentamos sobre a possibilidade de alguém na família ter o câncer e recomendar que esse indivíduo faça o exame mais precocemente. Isso porque há realmente uma relação de hereditariedade, mas não é exclusivamente hereditário. Tem pacientes que têm câncer e não tiveram ninguém na família com essa doença. E não é porque o seu pai tem, porque o seu avô tem, que você vai ter. Exatamente. Não é assim. Isso também não é uma regra. Obrigatoriamente, quem teve câncer na família não terá algum descendente com essa doença. É uma questão só de se prevenir, né? Então, é. Muito bem. Aqui a gente já respondeu qual é a idade de se procurar um médico a partir dos 45 anos. E se você já estiver na sua família, a partir dos 40 anos é isso, né, doutor? Exatamente. Já está respondendo. Ah, isso é legal. Olha, a obesidade aumenta o risco? Já ouvi também isso, não sei se é mito. Obesidade fica lá, aperta lá embaixo. Tem aflito, doutor? Não é o fator obesidade em si. O obeso, ele é um indivíduo que tem alguns hábitos alimentares diferentes do indivíduo não obeso. Então, o que nós temos que ressaltar na obesidade é que os hábitos alimentares, isso sim tem grande influência. A grande ingestão de carne vermelha, a grande ingestão de álcool, tudo isso associado com algumas alterações, inclusive, do sedentarismo, podem sim aproximar, digamos assim, da incidência do câncer de próstata. Isso está provado porque as pessoas, também estatisticamente, que têm consumo maior de carne vermelha, isso ocorre no nosso continente latino-americano, na América do Norte, a incidência do câncer é maior do que nos países asiáticos. Então, os chineses, os japoneses, no Japão, há uma estatística já feita, e que a incidência lá do câncer no homem é muito mais baixa do que a incidência do câncer no nosso continente. Então, isso está relacionado aos hábitos de vida e esses hábitos de vida incluem os hábitos alimentares. Então, por isso se associa a obesidade, mas assim, é o obeso, é o hábito do obeso que faz com que ele tenha maior chance, às vezes, de desencadear um câncer de próstata. Não é, então, o peso em si. Não é o volume ou quanto ele pesa, mas aquele indivíduo que tem, perpetua seus hábitos alimentares que caminham para isso. Entendi. Então, já está meio que relacionado a essa próxima pergunta. O tabaco e o álcool prejudicam. O tabaco não tem, isso talvez seja mais um mito. O álcool, sim, prejudica. O álcool tem alguns estudos que têm associação da presença do álcool, do indivíduo como um todo que consome álcool, consome mais alimentos. Então, tem toda uma superposição de fatores aí, mas não isoladamente. Não isolado. Não. Tá, entendi. E uma pergunta agora até minha, que eu já ouvi dizer também, mito, já vi isso na internet. Tomate. Já ouvi dizer que tomate aumenta o risco do câncer de próstata. É verdade isso, doutor? Já ouviu dizer isso? Não, ao contrário. Claro, o tomate foi divulgado alguns anos atrás como um protetor, porque o licopeno, que é uma substância que faz, compõe o tomate, que está no tomate, ele é, foi considerado como protetor. Elementos naturais como o licopeno foi feito e avaliado depois de muitos estudos, que na verdade não se comprovou cientificamente o seu efeito benéfico ou protetor. Tanto que a indústria farmacêutica chegou um tempo a produzir um remédio que tinha só o licopeno. E depois de um certo tempo isso não ficou provado cientificamente. Então não há como incriminar ou aprovar a ingestão de tomate como algo que protege. Esses estudos já foram feitos, toda a comunidade científica já sabe que mal não faz, mas também bem não faz. O efeito protetor já é um pouco questionável. Não existe um alimento que seja comprovado que faça bem ou mal? Não existe um alimento que faça bem. Existe mais aquilo que a gente deva reprovar o consumo, como nós mencionamos. A carne vermelha, por exemplo. Que as pessoas ingiram mais carne branca, mais legumes vegetais de um modo geral, frutas. Isso é muito mais saudável para o organismo como um todo, como protetor realmente para o câncer de próstata. Isso mais direcionado para o de próstata ou para todo tipo de câncer? É, ele acaba atingindo todo o bem-estar, toda a saúde global. Mas isso sim se recomenda. Mais uma qualidade em alimentos do que especificamente indicar um alimento que protege. Isso não está bem claro. Não existe ainda. Vamos lá, vamos sentar, doutor. Que pena, né? Já pensou se existisse, né? Como seria bom, né? A gente falar, não é? Já pensou, senhor Antônio, se existisse um alimento que a gente pudesse ingerir todos os dias e falar assim, não, esse alimento foi comprovado que a gente pode ingerir todos os dias, né? Era bom. O senhor tem algum hábito que tinha antes e agora o senhor eliminou depois do susto? Não. Eu continuo do mesmo jeito. Continua? Continuo. Continuo do mesmo jeito. Ah, que bom. Mas o senhor tem algum hábito ruim aí que está tentando livrar ou não? Graças a Deus o senhor se alimenta bem. O único hábito ruim de vez em quando é tomar uma cervejinha de vez em quando. Ah, mas né? Isso aí pode, né? Pode. De vez em quando, né, doutor? Pouquinho, né? Pouquinho, né? Dose, dose terapêutica. Relaxante, né? Dose como relaxante, né? Exato. Pode na hora do almoço, a gente está na hora do almoço, né? A única coisa que eu estou precisando é fechar a boca um pouco aí, mas... O senhor engordou uns quilinhos, né? Um quilinho, um, engordou uns quilinhos. Olha só, fazer consulta ao vivo, ninguém merece, né? Ninguém merece. Mas doutor, falando do exame novamente, né? O senhor me disse, você me disse que demora cinco minutinhos para ser feito, né? Isso. E as brincadeiras, como eu falei, rolam na internet e graças a Deus o preconceito está indo embora e tudo mais. Além desse exame, que é o exame de toque, né? Que gera toda essa polêmica e tudo mais, é feito o exame de sangue também por causa do PSA. Tem gente aqui no WhatsApp perguntando o que é o PSA. Ficou na dúvida. A gente falou ali, né? Que é o que sai no exame de sangue. Deixa eu tentar achar aqui o nome dela. Ela perguntou o que é o PSA. Será que dá para a gente esclarecer? Sim, claro. O PSA, como eu disse, é uma sigla da língua inglesa que significa P, Prostate. S é Specifique. E A é Antige. Então, se a gente for dizer na língua portuguesa, seria um antígeno prostático específico ou específico prostático. É um antígeno. Como o antígeno é uma substância produzida pelas células da próstata, é uma enzima, e essa substância é um produto natural dela. Ela é produzida em próstatas normais, que apenas se evolumam, crescem, como também é produzida pelo câncer. Só que a diferença é que algumas miligramas de células de câncer produzem muito mais PSA do que toda uma glândula de 30 gramas, por exemplo. Só para te dar um exemplo, claro, uma próstata com 30 gramas tem, às vezes, uma produção mensurada no exame de 1 nanograma. Quando você tem uma próstata e que se localiza, em uma certa região, um nódulo de câncer, esse nódulo é capaz de produzir 5 nanogramas de PSA. Então, só esse nódulo, ele é muito mais produtor de PSA do que toda uma glândula prostática. Então, quando a gente fala em PSA, nós estamos avaliando o PSA global. Sempre lembrar, e o médico tem que estar atento para isso, quando ele tem um PSA de 4, dando um exemplo bem claro, muitas pessoas olham na referência e acham, bom, PSA 4, estou dentro da faixa do normal. Isso não deve ser avaliado assim, porque 4 significa, às vezes, uma somatória de PSA da glândula normal e de um tumorzinho que está ali naquela glândula. E se você só vai saber por que é o PSA, ele é diferenciado, não há como fazer esse exame. Então, você tem um PSA absoluto, global. Aí, o que diferencia é o toque, onde você vai detectar esse pequeno nódulo, um ultrassom do retal, que pode ser o exame mais esclarecedor na medida que for necessário para tirar essa dúvida, e o exame final, que caracteriza e define o diagnóstico, que é a biópsia. Certo. Então, existe uma escada, a gente costuma falar, na evolução da pesquisa do diagnóstico definitivo. Nem todos os pacientes vão passar por um ultrassom, nem todos os pacientes vão passar por uma biópsia. O médico é que vai definir a hora certa de passar do toque do PSA, que é o exame básico, é esse exame que a gente está divulgando, que os pacientes façam periodicamente, para um exame superior, um exame mais complexo, por exemplo, um ultrassom, uma biópsia. Isso seria específico quando esses pacientes não são encaminhados, muitas vezes com suspeita na rede pública isso acontece, e a partir daí a gente evolui nos próximos exames para acelerar o diagnóstico. E uma coisa que eu falei que ia dizer nesse bloco, mas a gente acabou não tendo tempo, vou dizer no próximo, que nós podemos fazer tudo isso aqui em São José do Rio Preto, porque nós temos uma grande referência em oncologia, né, quando nós falamos em oncologia, que é o Hospital de Câncer de Barretos, mas também somos referência aqui em São José do Rio Preto, na Santa Casa, e isso é um alento muito grande, né, para pacientes que necessitam de cuidados aqui em São José do Rio Preto, tá? Prometo que eu falo disso no próximo bloco com você, é rapidinho. E gente, já está o maior comentário na cidade e região sobre a Corrida Unimed Night Run, que acontece dia 19 de novembro aqui em São José do Rio Preto. Os grupos de corrida e bikes já estão se preparando para esse mega evento, dá só uma olhada. Essa corrida agora aqui da Unimed, né, é uma inovação, uma corrida totalmente diferente. Isso ajuda muito a motivar os alunos, né, principalmente pelos percursos que vão existir na corrida. Tem os 5 quilômetros e os 10 quilômetros. Então hoje os nossos alunos que estão começando, que começaram com caminhada, simplesmente para acrescentar uma atividade física no seu dia a dia, já tem a oportunidade de participar de uma prova de 5 quilômetros. E o pessoal que já vinha treinando, já participaram de outras provas, vão participar desse percurso de 10 quilômetros. Fazem 5 anos que eu corro com o Alex e já participei de duas meia-maratonas, tá? E essas corridas como a do Unimed e várias outras que acontecem na cidade, para mim é muito valioso, né, porque você aumenta o teu círculo de amigos, você se sente mais saudável. O meu objetivo não é nem sempre vencer, mas sim concluir. Então eu gosto muito de participar das corridas. Eu participo de grupo de corrida já há dois anos e meio. É uma atividade muito saudável. A gente está sempre participando de corridas. Eu já participei de algumas, inclusive em outras cidades. Quando você tem a experiência de lidar com outras pessoas junto, correndo, você sempre está buscando melhorar, sempre acompanhar a turma que vai na frente. Mas assim, o básico e o natural é que você esteja participando e fazendo atividade física, que eu acho que é isso que importa mesmo. Eu acho que provas desse tipo, com essa organização dessa magnitude, isso é extremamente positivo para a gente como educador físico, para os alunos, para as pessoas, para a população do modo geral, né? Então a Unimédia, o SPT, com essa divulgação, estão de parabéns, porque tendo uma prova desse tipo em São José do Rio Preto, a gente só tem a ganhar. Todo mundo ganha com isso. Então, olha, você que é apaixonado por corrida e bike, não pode perder essa oportunidade. É dia 19 de novembro, com percurso de 5 e 10 quilômetros. O evento se inicia às 7 horas da manhã e vai contar com espaço food park, espaço saúde, bicicletário, espaço kids e muito mais. Corrida noturna, com toda essa estrutura, só a Unimédia Rio Preto. Então, olha, as inscrições para a corrida já terminaram, mas você ainda pode participar com a sua bike. É só você acessar corridaunimedriopreto.com.br, ok? Então, aproveita. E agora, falando em novembro azul, nós vamos conhecer a história do Sérgio. Ele também passou pelo câncer e está agora muito bem. E ele fala sobre a importância da prevenção. Meu nome é Sérgio, eu tive problema de câncer de posta e deu alterado. Então, eu busquei o recurso, né? Então, mas eu fui bem sucedido, porque eu busquei o recurso aqui na Santa Casa e o médico que cuidou de mim foi o doutor Antônio Barbosa. E não tem um lugar melhor aqui na Santa Casa para cuidar desses problemas. Por quê? Porque eu não paguei nada, não paguei um centavo e fui bem atendido aqui. E eu falo para as pessoas, né? Aquelas pessoas que realmente não buscam o tratamento do câncer de próstata, eu falo de coração, que vai, que vai enquanto é tempo. Por quê? Porque quando estiver alterado, já não tem mais solução. Então, quando você adquirir ela, você dá o diagnóstico no começo, você pode ser curado. Então, o que eu digo? Vai, procura, procura um médico e faz os exames necessários para que nada possa acontecer. É isso aí, Sérgio. Muito bem, muito obrigada pelo seu depoimento, viu? Eu fico muito feliz, feliz mesmo de coração, porque assim, é a vida, né, gente? Gente, a gente tem que viver, eu fico feliz quando eu vejo o Sérgio, quando eu converso aqui com o seu Antônio, que está aqui falando do netinho, não é, seu Antônio? É netinho ou netinha? Netinho. Netinho. E neta também. Neta também. E neta. Muito bem, está aí curtindo a família, feliz, saudável. Por quê? Porque deu-se tudo certo, não é? Foi, operou, batalhou, passou por cima de tudo isso. Isso que é gostoso, não é? É, a gente tem que procurar em tempo, né? Lógico. E foi o que ajudou muito, né? Porque eu fazia sempre, mas a coisa começou a aumentar, né? E se não fizesse? Se eu não fizesse, foi o que aconteceu, falando aqui o meu irmão, né? Que ele nunca fazia nada, não fazia exame nenhum. Foi o que aconteceu com o meu avô. Quando foi, quando fez a biópsia que constatou, não tinha mais jeito. É, o meu avô escondeu da família. Escondeu, ficou com vergonha, escondeu, não sei o que, de idade, não queria falar, não teve mais jeito. Aí não tem jeito, né? É, isso aí, por isso que a gente tem que batalhar. E que gostoso saber que São José do Rio Preto tem uma assistência, né, doutor? Tem. São José do Rio Preto consta na rede pública. Já há um fluxo que a orientação é a rede pública, a unidade básica de saúde e o ARI, são... é o fluxo de encaminhamento desse local diretamente para Santa Casa. O Ambulatório de Oncologia da Santa Casa é credenciado, é habilitado pelo CACOM, do Ministério da Saúde, que é um centro de alta complexidade em oncologia. Esse centro de atendimento de alta complexidade, ele é composto por uma equipe multidisciplinar. Nós temos psicóloga, nós temos assistente social, enfermeira, nós temos toda a linha de oncologistas nas outras áreas, oncologia urológica, cabeça e pescoço, enfim, toda a área oncológica tem assistência na Santa Casa, nesse centro de alta complexidade. Outros tratamentos, além da cirurgia, são realizados lá também, como a radioterapia e a quimioterapia. Então, a população, às vezes, precisa saber disso, que não existe, às vezes, um centro só específico, mais conhecido, fora da cidade. Mas a Santa Casa já é habilitada, como eu disse, pelo Ministério da Saúde, para atender esses pacientes. Então, existe uma demanda muito grande, hoje em dia, para as cirurgias, para os tratamentos e para as consultas específicas, que são realizadas lá no Ambulatório da Santa Casa. Perfeito. Então, o homem que está em casa, doutor, para a gente finalizar o programa, decidiu assistir o SBT e você, tomei vergonha, tenho 40, tenho 45, quero me cuidar. Que médico que ele procura? Ele tem que procurar, hoje, para a próstata, o urologista. Só que na rede pública, ele vai encontrar um primeiro atendimento na atenção primária, que é a unidade básica de saúde. Na unidade básica de saúde do seu bairro, ele vai ser encaminhado para o ARI. O ARI é o Centro Regional de Especialidade. A assistência lá faz já uma triagem. Essa primeira triagem, que é a atenção secundária, que é da especialidade, vai já detectar se esse paciente tem alguns exames alterados, como TOC ou PSA, e se ele necessita de uma biópsia, que é o exame definitivamente conclusivo, ele será encaminhado diretamente já para o ambulatório da Santa Casa, para procurar o nosso atendimento. Lá nós já temos um dia de atendimento com agenda já específica para atender esses pacientes. Então, terá uma prioridade em relação aos pacientes que estão na rede pública, ainda na atenção primária. Ele passando para a atenção terciária, o hospital já agiliza todos os exames necessários, desde tomografia computadorizada, a biópsia em si, o ultrassom. Toda avaliação é feita pré-operatória com muito mais agilidade, com muito mais prioridade, para que ele possa consumir esse tratamento, concluir esse tratamento definitivamente. Muito bem. Então, ótimo. Sr. Antônio, muito obrigada por ter vindo. Um abraço para toda a sua família. Parabéns, viu, por estar aqui hoje. Parabéns por se cuidar. Obrigado. E, doutor, parabéns. E muito obrigada por ter vindo também. Parabéns pelas informações. Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade a você e a SBT, por esse importante programa, que eu acho que vai trazer grande impacto para a população se conscientizar. Muito obrigado. É isso aí. Meninos, vamos lá, hein? Bora se cuidar. Amanhã tem mais SBT e você. Fica com Deus. Beijo. Tchau, tchau.